Opa, tudo bem? Voltei com mais um desafio, mais um desafio contra o cronômetro, porque eu achei divertido. Bom, legal fazer isso aqui. Quero fazer de novo e agora eu separei 5, 5 problemas lá no DevTool. E aí, para o pessoal estar dizendo que você escolheu os problemas ali e tal, então eu peguei 5 começando do primeiro. São os 5 primeiros, tá? E aí se a galera gostar, e aí se o pessoal deixar comentários, achar interessante a brincadeira, eu continuo depois. Mas eu peguei os 5 primeiros, deixa eu te mostrar quais são, olha só. O primeiro é esse aqui, é o stringPillar. Esse é um problema trivial. Criar uma função que remove a primeira e última letra de uma string. E se a string tiver dois ou menos caracteres, ela é considerada inválida. Então você pode retornar nulo ou simplesmente ignorar. Beleza. O próximo é esse aqui, olha só, o stringDiamond. Você tem que escrever uma função. A função vai receber a quantidade de caracteres que você quer aqui, no meio do diamante. E a sua função tem que retornar um diamante como esse aqui, entendeu? A próxima é essa aqui, olha só, é um contador de vogais. Então ela recebe uma string que pode ter uppercase e lowercase. E ela precisa contar as vogais, considerando como vogais A, I, E, O e U. Beleza? A próxima é essa aqui, olha só, é um checkbook. Então ela vai receber isso aqui, está vendo? Isso aqui é um valor, um saldo inicial, um ID, uma descrição e um valor. Está vendo? Tem uns pontos e vírgula, uns símbolos, uns negócios aqui. Isso aqui tudo pode ser ignorado, tem que ser arrancado no final. E ele tem que retornar no fim isso aqui, olha só. Original balance, o total, e aí, cada ID, descrição, valor e o balance. Depois um total de despesas e a média de despesas. E por fim, é esse cara aqui que ele tem que receber um tempo, um período de tempo, e ele tem que retornar coordenadas em quarteirões, de modo que se você fizer uma caminhada e para percorrer um quarteirão você levar sempre um minuto, no final você vai ter levado o período de tempo que foi solicitado. Naturalmente, o período de tempo vai ter que ser par, porque se os quarteirões são quadrados e você leva um minuto para percorrer cada face de um quarteirão, o mínimo que você vai levar é dois minutos. Você vai e volta, dois minutos. E aí, se você for para a esquerda, depois subir, descer e voltar para a direita, quatro minutos, quer dizer, vai ser sempre par. Então, tem que retornar um exemplo aqui de caminhada que a pessoa poderia fazer aí para conhecer as redondezas e levaria esse tempo aí. Beleza, são esses cinco desafios. Não fiz nenhum teste antes, não escrevi nenhum código, nada disso. Vou atacar os desafios assim que eu iniciar o cronômetro. Antes de iniciar o cronômetro, eu vou já aqui aumentar o tamanho da letra aqui por causa da galera do celular, e vou criar os arquivos, olha só. Um vai se chamar Pillar. Vou já botar os nomes todos aqui que é mais rápido. O outro vai se chamar Diamond. O próximo vai se chamar Voel Counter. Checkbook e Walker. Desse jeito, esses nomes que eu vou dar para eles. Então, vou abrir o editor de código, vou iniciar o cronômetro, atenção, valendo. Então, vamos lá. String Pillar. Vou começar com uma função. A função se chama Pillar. Ela recebe text. if text if len text maior que 2 return text 1 e menos 1. Para fazer uns testes, eu vou colocar aqui um print. app de Pillar Pillar e te. Opa, fiz algo errado ali. Onde foi que eu errei? Faltou fechar um parênteses. Vamos lá. String indices must be integers. Ué. Ah, tá. Desculpa. Assim. Isso aí. Assim que eu faço o splice no Python. Tá lá. Tá feito. Foi um minuto e meio já. Agora do diamante. Vamos ver do diamante. Vamos ver. Decidi. 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 RANGE de ENE, então é asterisco vezes e mais um, ponto center N mais a quebra de linha. Vamos ver, DIAMOND, não, ele tem que começar 1, 3 e assim por diante, acho que está errado. Tem que ser 1, N e 2, assim. E aqui tem que ser N menos 1, até 2, com N menos 2, 2 exclusivo, então 0. E a N menos 2 que vai começar, eu vou tentar dar emoji de 8, vamos ver o que eu fiz aqui. Pá, não, não estou aqui. G9. Uh, está quase certo isso aqui, olha só, foi crescendo aqui, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Por quê? N mais 2 aqui, tem que ser. Uh, já melhorou agora, aqui embaixo tem sempre que tirar 1. Então aqui tem que ser, acho que é assim, deixa eu ver. Aí, está feito. Próxima. Eita, metade do tempo já foi. contador de vogal, contador de vogal, inspeção regular. Teste é igual a e.sub, que não seja a e ou, troca por vazio em text.lower, return lane de text. 2, deu certo. É isso aí. Agora, do checkbook. Hum, essa aqui vai dar tempo não. Vamos ver. Vou pegar o checkbook que é exemplo do cara lá. que é esse aqui. E aí, vamos fazer assim, olha só. Output é vazio. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter total e average, né? Total é igual a zero. Line as a text, split, blá blá blá. Muito bom. Inicial. Inicial. Não, não preciso. Só posso já mandar direto no output o original balance. aqui. Total. Total é igual a. Float. De lines zero. Assim. Output. É igual. É igual a. Original balance dois pontos. Daquele jeito ali. aqui. Return output. Só para a gente ver o que está vindo. Ok, deu certo. Não vai dar tempo, tem um minuto para fazer isso aqui. For. ForLineLinesOutput mais igual a... Total, mais igual... Travei 40 segundos, já era. CalcValeLineOutput mais igual a... CalcValeLine Desse jeito. CalcValeLineOutput mais igual a... Ah, que pena, vou me dar mais, deixa eu ver, 2 minutos, 3, vou me dar mais 3 minutos, puxa vida, tava interessante, mas é, acho que eu fui ambicioso demais aqui, não consegui resolver 4, achei que ia resolver 5, né? Vamos tentar, mais 3 minutos aqui, são, valendo. Float de line ponto split, espaço, menos 1, clean line de line, return re.sub, é, um grupo que não seja um caractere de palavra, nenhum ponto, eu troco por vazio. Clean line, desse jeito, e aí aqui o output é mais igual a, clean line de line, mais, barra N, assim, deixa eu ver. Could not convert string to flow, ah, faltou espaço aqui, olha só, espaço também pode ficar. E aí, muito bom, muito bom. E aí, no final, tem que entrar aqui o balance. Balance, tem dois pontos? Não, não tem dois pontos, por cento, ponto 2F, total, mais, calcadvalo de line, eita, não vai dar, deu recursividade aqui, olha. Isso aqui eu tenho que pular em cima. Vou tirar o argumento. Uh, não vai dar tempo, não vai dar tempo, mesmo assim não vai dar tempo. Níquel Output mais igual a Acabou Tá bom, vou terminar aqui Total expense Total menos Tá lá Total expense ali embaixo O balance Aqui ele vai removendo Não vai acrescentar Então, esse negócio aqui tá errado Tem que ser Initial menos total Aqui o total é Menos igual Desse jeito aqui Isso, esse menos O balance vai removendo Só que a primeira linha Eu tinha que ter arrancado ela Tá me atrapalhando Digita direito Climb.op Assim, muito bem Aí, agora Olha só Ele foi Decrementando Aqui ele deu a despesa total E agora ele tem que dar Average Average expense Isso aqui Vamos ver Output mais igual Average expense Por cento ponto Ponto Dois F Dirigido pela lane lines Ah, tá Isso aqui tem que estar em parênteses Desse jeito Uh, tá aí Tá feito Nossa, deu trabalho Tá bom Agora vamos pra walker Lá Vamos fazer a walker Só pra você ver Quanto tempo eu levei Pra fazer tudo Então Vamos lá Def walker Time Essa aqui é moleza Né Porque o problema Não diz como Você tem que andar Então você pode fazer Simplesmente o seguinte Return Return Norte e sul Vezes Time Dividido por 2 Então digamos que o cara Queira gastar 10 minutos Na caminhada dele Botei o Walter Aqui em cima Quem é o Walter? Ok, walker Vezes Inks Time Dividido por 2 Tá lá Você vai mandar ele andar Pro norte e pro sul 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 Legal? É claro que Não é exatamente isso O que o cara Que propôs o exercício Tava pedindo Né Mas numa corrida Contra o tempo A gente faz o que ele pediu Não O que ele De fato Vai ficar feliz E tal Diferente que se você Tivesse atendendo É claro Um cliente de verdade Que te pediu alguma coisa E não seja Esse programador O cara que faz Simplesmente O que pediram pra você Entende o negócio Discute com ele O cara quer dar Uma caminhada aqui Você não vai dizer pra ele Não, vai pra lá e volta Cinco vezes Que vai dar os dez minutos É óbvio Que ele não vai gostar Da sua sugestão Beleza? É isso aí Espero que você tenha gostado Me divertido Estou me divertindo mesmo Fazendo essa série De desafios Quando é que eu vou parar? Sei lá Quando eu conseguir fazer Um em dez minutos Escolher uma quantidade Desafiadora E conseguir resolver Em dez minutos Quem sabe? Isso aí Gostou? Deixa seu comentário Diz pra gente O que você está achando Pau!